Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é dia 26 de dezembro de 2018 e o mundo não acabou. E eu digo isso, pessoal, porque ontem, no dia 25, eu fiz um vídeo em que eu falava exatamente sobre isso, que o mundo não iria acabar. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Apesar da gente ter ficado fechado aqui no dia 24 de dezembro, foi feriado aqui, no dia 25 a nossa bolsa também não funcionou, a bolsa americana funcionou no dia 24 e caiu quase 3%. O petróleo caiu quase 6%. E aí a expectativa que muita gente tinha é que hoje viria um dia de sell-off aqui no Brasil, muito forte, e que o nosso mercado iria cair, e aí você começa a ler tudo que se escreve, e a impressão que dá é que o mundo vai acabar de verdade. que toda e qualquer ação brasileira vai valer um centavo no dia 26, de que toda e qualquer ação no mercado norte-americano vai valer um centavo no dia 26. Eu falei um pouco sobre esse sentimento no estudo de domingo que eu fiz no dia 25, terça-feira, justamente porque segunda e terça era feriado, então resolvi fazer esse estudo, não no domingo, mas sim na terça-feira. Dá uma assistida aí no vídeo. Eu queria muito mais falar um pouco aí do que aconteceu no dia 24, pois sim, o mercado americano abriu dia 24, algumas bolsas abriram no dia 24, a gente teve uma queda forte no mercado, o Dow Jones, o SP500 romperam linhas importantes, que a gente está namorando com essas linhas aí há 10 anos, linhas de tendência de alta, ou seja, entrando em tendência de baixa, pelo menos no gráfico diário, como é uma linha do gráfico semanal, a gente precisa ver como é que vai fechar a semana. Percebi em grupos que eu participo de bolsa, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, um pouco de pânico das pessoas, e muita gente já se posicionando daquela forma que eu acho completamente equivocada, que é aquele preconceito de que alguma coisa vai acontecer na segunda-feira. A gente vê isso acontecer direto, essa coisa de, por exemplo, quando a gente teve o final do primeiro turno, o mercado todo amanheceu com um gap de alta, e aí o que eu escutava das pessoas nesses grupos, aqui mesmo nos chats. Por exemplo, a pergunta do Emerson, alguma para operar vendido amanhã? Ou seja, o Emerson já fez um preconceito de que amanhã o mercado vai abrir e depois vai cair. Então, Emerson, desculpa até pegar o teu exemplo aqui para a gente falar, mas é contra exatamente esse pensamento que a gente vem aqui hoje falar de forma sucinta, equilibrada e, principalmente, tentando ver se a gente encontra alguma oportunidade. Se não no Swing Trade, quem sabe no Day Trade. Ao final do primeiro turno, eu me lembro que o EWZ, que é o índice espelho aqui do Ibovespa, no Aftermarket subia lá 5%, 6%. E o nosso mercado, no outro dia, abriu subindo um tantão. Aí abriu subindo lá em cima, um monte de gente queria comprar e ele desceu o dia inteiro deixando um candle desse tamanho, assim, negro, ou seja, um candle de baixa. O candle vazado é o candle de alta e o candle preenchido é um candle de baixa. E aí, ao final do segundo turno, a mesma coisa, um monte de coisa amanheceu lá em cima e aí você teve o mercado abrindo lá em cima e voltando o dia inteiro e muita gente ficando pendurada até agora em ações, como, por exemplo, Petrobras ou como, por exemplo, outras aí que amanheceram naquele dia subindo bastante e depois nunca mais encontraram aqueles preços. E aí eu vi hoje, ontem também, no dia 24, um monte de comentários desse tipo, né? Assim, que a gente dramatizando um pouco é meio que o mundo acabou, tá certo? E aí eu vou fazer uma previsão aqui pra vocês que é fácil de fazer, né? Olha, o mundo não acabou no dia 24, fiquem tranquilos, tá? E nem vai acabar nas próximas semanas, até porque essa é uma previsão que é fácil fazer porque se eu errar não vai ter ninguém aqui pra me cobrar, né? Se o mundo acabar, vai todo mundo embora, né? Não tem problema nenhum, né? Mas, enfim, momentos como esse de queda de mercado americano, de queda do mercado brasileiro também, eu já vi acontecer várias vezes. Pois é, apesar de muita gente achar que o mundo ia acabar, né? O mundo não acabou. Aliás, olha que engraçado, né? Como o mercado futuro americano, no início dessa manhã, apontava pra uma alta, né, do SP500 de quase 1%, quando abriu o nosso mercado, às 9 da manhã, quando abriu o nosso índice futuro, a gente não caía 3%, a gente caía 0, alguma coisa. Eu até girei uma foto, coloquei aí no meu grupo do WhatsApp, dá uma olhada na foto, né? Então, isso era o que caiu o nosso índice futuro quando o mercado nosso abriu, né? Então, todo mundo que estava comprado e ficou sem dormir, justamente porque o mundo ia acabar, né? E o cara dormiu comprado, se o mundo vai acabar, a ação dele vai valer quase nada, ficou, de certa forma, frustrado, né? Ficou sem dormir à toa, porque o mercado não amanheceu caindo quase nada. Só que aí, depois da abertura, nosso mercado veio abaixo, principalmente as ações de bancos que estavam sustentando o mercado, a gente também falou sobre isso no estudo de domingo de ontem, caíram bastante, a gente chegou a cair quase 2%, até porque o Dow Jones, num determinado momento do dia, chegou a ficar negativo. Esse mercado americano começou a ganhar força e subiu, não 3%, né? Que foi o que tinha caído no dia 24. O Dow Jones subiu quase 5%, né? E o mais engraçado, né? Quando as pessoas falavam, o mundo vai acabar, olha só o petróleo, caiu quase 6%, né? Na verdade, 6,20 alguma coisa, né? Hoje o petróleo subiu 9%, né? Frustrando também quem achou que o mundo ia acabar, porque o petróleo tinha caído, né? A Petrobras, que era um dos ativos que mais tinha caído das ADRs nossas no dia 24, que estava aberto lá nos Estados Unidos, foi a que mais subiu hoje também, né? E de certa forma, né? Essa expectativa de que a gente tinha entrado lá no mercado americano numa tendência de baixa, foi um pouco frustrada nesse momento. Por quê? Porque o que aconteceu é que uma linha de tendência de baixa que dura 10 anos lá no mercado norte-americano tinha sido rompida. Só que é uma linha de tendência de gráfico semanal. E veja só, o gráfico semanal, né? O candle do gráfico semanal fecha na sexta-feira, não na segunda, não na quarta, como foi hoje. Fecha na sexta. Então, quando você tem um rompimento num gráfico semanal de um ponto importante, ele precisa ser confirmado no fechamento, que só acontece na sexta-feira. A gente também falou sobre isso ontem no Estúdio Domingo. E olha o que aconteceu hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, né? Então, este ponto aqui, que era um ponto muitíssimo importante, me perdoe aí, deixa eu mudar de tempo gráfico, a gente está num gráfico diário, eu vou trazer isso para um gráfico semanal, né? Que liga o fundo do início de 2009 com o fundo aqui entre 2015 e 2016, né? Que é uma linha de tendência muitíssimo importante no gráfico semanal. Tinha sido rompido, deixa eu colocar de novo no gráfico diário, na segunda-feira. Só que na quarta-feira, olha o tamanho do candle, né? Que a gente teve. Se a gente pegar a mínima de segunda e a máxima, no Dow Jones isso aqui, né? A máxima de quarta-feira, né? Que foi o pregão de hoje, a gente tem uma alta no Dow Jones de 5%, tá? Ou seja, por enquanto, voltando para o gráfico semanal, a gente percebe que, poxa vida, né? Aquele rompimento que aconteceu foi só no que a gente fala no intraday, se fosse um gráfico intraday, mas no caso é uma linha de tendência de gráfico semanal, foi um rompimento do diário, mas que por enquanto não se confirmou no gráfico semanal, né? Isso significa o quê? Que o mercado não pode cair? Não, significa que o mercado pode cair, claro, com certeza. O mercado pode fazer o que ele quiser, a gente só tem que seguir. Mas uma das coisas que eu falei para vocês e que eu acho muito importante, e por isso o vídeo, é começou o dia, tá certo? Tudo que você leu, tudo que você estudou, deixa de ser importante no curto prazo. No curto prazo, o que vale é um negócio chamado gráfico. Então vá para o mercado, e eu tô repetindo o que eu falei ontem, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Isso é a pior coisa que existe no mundo. Qualquer tipo de preconceito é uma babaquice, né? No mercado também é. Então não é porque você viu alguma coisa e você acha que o mercado vai cair que você vai vender. Se você fizer isso, com certeza você vai ser pego pela contrapé, né? Vá pelo mercado e olhe para o gráfico. Se ele apontar venda, venda, né? Mas se ele, como aconteceu hoje, a partir da metade do dia, apontar compra, compre, tá? Porque talvez seja, no longo prazo, a melhor coisa a ser feita quando você pensa em operações de curto prazo. Por mais que você pense em operações de curto prazo, né? O que vai valer a pena é quanto o seu capital valoriza com o passar do tempo, né? O quanto que você vai ganhar daqui dois, três anos, né? E seguir a tendência que você enxerga no gráfico para quem opera no curto prazo é sempre melhor do que seguir qualquer tipo de notícia e, portanto, é melhor você tomar suas decisões baseado em tendência do que qualquer tipo de preconceito que você tenha imaginado por conta de alguma notícia. Fechado? Eu sei que está no final do ano, muita gente aí está de fora do mercado, mas eu achei muito legal, né? Exatamente o mercado hoje corroborar um pouco daquilo que a gente falou ontem e dar oportunidade para a gente de enxergar como é ruim o tal do preconceito de que vai acontecer com qualquer coisa, inclusive com o mercado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.